Mais que uma competição, um encontro entre amigos para ajudar uma entidade de Andradas. Várias equipes participam de eventos beneficentes e desta vez os recursos serão revertidos ao lar da criança andradense, que atende cerca de 120 alunos. Este é o sexto ano do torneio, o que é arrecadado aqui se torna fundamental para o bom andamento da instituição. Arrecada bastante fundo para a gente fazer uma complementação para as nossas despesas mensais. Se torna fácil quando a gente tem toda essa turminha aqui que ajuda, que coopera, que colabora. Não é fácil, mas se torna fácil com a união de todos. Muitas pessoas prestigiaram o evento que já se tornou tradicional e é aguardado pelas equipes e pelos voluntários. Quem não jogou futebol pôde acompanhar as partidas da torcida e saborear boas porções. Também aconteceram apresentações musicais, proporcionando ao público momentos agradáveis de lazer. As pessoas precisam pedir, porque todas as pessoas costumam colaborar. Mas é muito difícil ter pessoas que ajudam para poder pedir, para poder ajudar. Então isso é muito importante para nós. A gente sempre vai fazendo eventos para poder suprir essa complementação mensal que nós precisamos para poder manter a instituição. Os jogadores que são apaixonados por futebol se sentem ainda melhores sabendo que as partidas têm papel social. Em campo, se divertem com a bola. E nos bastidores, ajudam a entidade a arrecadar recursos e manter o lar da criança com as contas em dia. Os organizadores do torneio agradecem a todos que colaboraram com essa iniciativa. Primeiramente, a importância é ajudar as entidades, a entidade envolvida. Agradecer a organização por ter convidado o nosso time para participar. Torneio muito tradicional, que há muitos anos tem acontecido. E eu sei que não é fácil organizar um torneio desse tamanho. Mas o mais importante é estar ajudando, colaborando e participando do futebol, divertindo para ganhar. É uma grande participação para o nosso time. Não é a oportunidade do torneio, é claro que a gente tem que participar. E sempre ajudando a entidade, a ajuda das crianças, que a gente não tem que chegar. Agradecemos aos times de futebol que têm vindo aqui, as empresas que nos ajudaram, que patrocinaram esse evento. Então, só temos a agradecer. Muito obrigada, gente. Contamos com vocês e é sempre uma alegria estar aqui. Porque o principal disso tudo nem é nós, nem são as crianças do lar da criança andradense. Nós agradecemos vocês todos.